E aí povo do Guitarra pra Todos, beleza? Eu sou o Daniel Xeramon e este é o Guitarra pra Todos de hoje. Bom gente, tá muito corrido aqui, né? Então eu tô fazendo o vídeo aqui no celular pra facilitar um pouquinho as coisas. E é o seguinte, primeiro eu quero falar sobre o WhatsApp, e sobre Skype, e sobre e-mail, e sobre página do Facebook. Meios de contato. Então todo mundo manda mensagem, tá? O que eu quero pedir pra vocês é um pouquinho de paciência, porque as mensagens estão ficando cada vez mais intensas. Estão chegando várias mensagens e eu não tô conseguindo responder tudo na hora. Então o que eu vou pedir pra vocês? Quando entrar em contato comigo, pergunta coisas objetivas. Eu não tô conseguindo ter tempo pra bater papo, entendeu? Essa que é a questão. Então eu preciso que vocês sejam cada vez mais objetivos nas perguntas de vocês, no WhatsApp principalmente, tá? E outra coisa, aqui o canal, ele é um local de conteúdo gratuito, portanto eu dou dicas gratuitas. Eu tento passar ensinamentos válidos de forma gratuita e que realmente possa mudar a tua vida pra melhor, tá? Então eu peço pra vocês que vocês entendam que, como é gratuito, eu tô dando algo pra vocês sem pedir nada em troca, tá? Como vocês podem me ajudar? Ou fazendo aula comigo, ou adquirindo os cursos do Guitar Pra Todos, ou contribuindo mensalmente como um assinante parceiro, enfim. Eu conto realmente com a ajuda de vocês pra seguir esse trabalho, tá? Então, dessa forma vocês podem me ajudar. E eu não... Dessa forma você me ajudando, eu consigo ter cada vez mais liberdade pra me dedicar um pouco mais ao canal, né? E fazer coisas com mais qualidade, inclusive contratando pessoas que possam ajudar a fazer a coisa funcionar melhor, né? Então, eu peço que vocês entendam todo esse sistema, tá? E que vocês tenham essa consciência, tá legal? Então vamos falar do assunto de hoje. Ah, lembrando, amanhã, terça-feira, 20 horas, ou seja, 8 da noite, estarei ao vivo, que vai ser a terça do conhecimento. A quinta do conhecimento passou pra terça-feira, porque na quinta-feira irei tocar, tá legal? E não esqueçam, participem do sorteio do Blues Drive aqui, é o guitarrapratodos.com.br Soltei todos os links que estão na descrição, inclusive o link pra fazer o teste pra descobrir o teu nível musical e também o link pra adquirir o curso na plataforma online, que é o curso Guitarra Pra Todos pra iniciantes, ok? Bom, gente, eu tava... enfim, eu sempre faço pesquisa na internet, né? Sobre conteúdo, sobre música, enfim, até pra minhas aulas, pro conteúdo aqui do canal, pros projetos do Guitarra Pra Todos. E eu me deparei assim, eu me deparo muito com uma questão que é o seguinte, se fala de forma muito técnica, né? Porque a música, ela é muito técnica, existe um estudo sequenciado, existe conteúdo que deve ser estudado de forma muito séria, porque é uma matemática que envolve a música. Então, portanto, não é simples. Agora, é assim, o que acontece? Muita gente, quando passa do nível básico, aliás, do nível iniciante pro básico, e quando ele chega no nível intermediário, é aí que vão surgir as principais dúvidas. As dúvidas que vão dar independência pro guitarrista, né? Pro músico se virar sozinho, né? E aí, quando vai buscar conteúdo na internet, o que acontece? Se depara com termos muito técnicos. E aí, todo mundo fica boiando. Então, é... Então, assim, o que eu vou pedir pra vocês? Que vocês tenham, pelo menos, a consciência de que a música, ela é um estudo formal. Existe uma formalidade pra estudar. Então, por exemplo, eu passei um bom tempo da minha vida estudando, né? Estudando coisas, entre aspas, chatas, né? Como harmonia, como percepção, como sorfejo, leitura de partitura, é... Interpretação, né? Que tem a ver também com o lance do improviso. Então, isso tudo é estudado. Então, tu tem que entender os intervalos, tem que entender um monte de coisa. Agora, qual é o foco aqui do projeto Guitarra pra Todos? É simplificar isso daí. Por quê? Porque eu acredito que a gente é sempre trabalhado da seguinte forma no meio musical. Os... A maioria dos professores são formados pra dar aulas pra músicos, né? Ou seja, pra pessoas que querem se tornar profissionais. Ou então, são formados pra dar aula pra crianças. Musicalização infantil. Só que a grande parcela do povo, né? Tem aqui as crianças que estão aqui embaixo. Tem os músicos profissionais aqui, aqueles que querem se tornar profissionais. Mas a grande parcela tá aqui no meio, que são os músicos intermediários. E eles ficam boiando. A maioria fica boiando porque não consegue entender o conteúdo. Porque é profundo mesmo. Não é fácil música. Não é fácil. Já dei aula pra médico, pra engenheiro, pra... Advogado ainda não, né? Mas pra estudante de direito, pra outras áreas aí, enfim. Vários tipos de alunos, empresários, enfim. E todos eles acham a coisa difícil. Teve um médico que me falou, um médico que me falou que ele... Ele achou mais fácil fazer a faculdade de medicina do que fazer a aula de música, né? Assim, por quê? Exatamente, ele tava no nível intermediário e ele queria improvisar. Queria entender como é que eram as técnicas de improviso. Só que pra isso, é preciso realmente ter uma ótima base. Então, dá pra sim simplificar a coisa, mas é preciso ter consciência de que, assim... Se eu estudo pouco, eu vou tocar pouco. Se eu estudo muito, vou tocar muito. Então, o tocar... O estudar muito seria o quê? A parte prática, obviamente, mas também a parte intelectual. Então, por isso que, às vezes, numa conversa, num bate-papo de músicos, falando sobre improviso, falando sobre composição, sobre arranjo, muita gente vai achar que tá falando numa língua alienígena. Porque não dá pra entender certos assuntos. Então, vocês têm que ter consciência disso daí. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Como triades abertas. Todo mundo quer entender triades abertas, mas mal entendeu a triade no braço inteiro. Por exemplo, a música Blackbird. Isso daqui é tudo acorde, na verdade. Só que tocado de forma aberta, entre aspas. Com triades. Então, ele tá fazendo um sol, um lá menor, um sol com baixão de si e volta pro sol. Então, esse é o arranjo. Mas, em outras palavras, ele tá fazendo isso aqui. Viu que ele fez dois acordes só. Só que aqui, no arranjo, não é? Depois, ele faz um dó, um lá, ó. Ré. Pode ser até um si, se quiser. Depois, um mi menor. Então, ele faz... Acorde simples. Agora, se eu pego todos esses acordes aqui. Eu fiz um sol, fiz um lá menor, fiz um dó, fiz um ré, fiz um si e fiz um lá maior. Se eu pego esses acordes aqui e distribuo as notas deles que eu já sei. Por exemplo, lá maior. Lá, mi, lá, dó sustenido. E mi de novo, tem um mi. Se eu pego essas três notinhas e distribuo no braço, ó. Lá, dó sustenido, mi, lá, dó sustenido, mi, lá, mi, dó sustenido, lá, mi, dó sustenido, lá, mi, dó sustenido, lá, mi, dó sustenido, lá. Enfim, vai pro braço inteiro a coisa, né? Eu já tenho aqui tudo que eu preciso pra entender as tríades fechadas e tríades abertas. Por quê? Já tá tudo aqui, na verdade. Não tem muita churumela aí. Não tem muito mistério. Então, eu tento desmistificar as coisas, mas obviamente que tem assuntos que são mais complexos. Então, quando eu entro no assunto dos modos, aí o buraco é mais lá embaixo. Quando eu entro no assunto de improviso, o buraco é bem mais lá embaixo. Por quê? Porque muita gente aprendeu a tocar no sistema do quê? Das cifras da internet, né? Ou então dos livretinhos, que passou pra internet, né? Dos livros de cifras e tal, passou pra internet. Só que é um sistema que não te ensina divisão rítmica, não te ensina fórmula de compasso, não te ensina como entender as partes da música. E tu não consegue, com isso, definir certas coisas essenciais. Por quê? Tu aprendeste de uma forma muito abrangente. Facilita, sim, mas isso depende muito mais do senso do ouvido, digamos assim, do que realmente fazer a coisa de forma correta. Que vai realmente te garantir a independência com o instrumento. Então, vocês têm que ter paciência com o conteúdo na internet. E é por isso que a gente disponibiliza o quê? Os cursos, as aulas, enfim. Porque, por exemplo, eu tenho o curso do Guitarra pra Todos os Pais Iniciantes, que tá numa plataforma online, e tenho o quê? Também as aulas via Skype. Que é uma forma de ajudar, né? Pra facilitar o teu estudo. Então, não adianta. Sem estudar, tu não vais atingir grandes objetivos. E se estudar sozinho, tu vai passar muito tempo parado no mesmo lugar. Por quê? Porque música é difícil, não é fácil. Pra finalizar o vídeo, né? Quero falar que música é difícil, mas a gente tenta simplificar, né? E tenta ajudar da melhor forma possível. Beleza, então, gente? Então, até amanhã na transmissão ao vivo aqui no canal.